Olá, professores e professoras. Em 2023, a CEED lança uma grande novidade para a formação continuada dos professores de inglês da nossa rede. São aulas de inglês ao vivo, que você poderá escolher quando quiser estudar. Neste vídeo, apresentaremos como funciona o acesso à plataforma e todas as suas funcionalidades. Primeiro, você abrirá uma aba do seu navegador. Nela, você irá digitar o seguinte endereço. Digite o seu arroba escola e a sua senha de acesso, 1, 2, 3, 4 e 5. Lembre que esta senha deverá ser mudada por você posteriormente em seu perfil. Clique em Login. Nesta tela, um pop-up se abrirá. Aqui, você fará uma autoavaliação do seu nível. A plataforma tem sete níveis. Clique nos números para se certificar em qual nível você se encaixa. Depois de escolhido, clique em Continuar. Nesta tela, há um breve vídeo explicando um pouco sobre a metodologia da plataforma. Assista e clique em Comece a estudar. Aqui, você acompanhará um breve tutorial sobre as funcionalidades da plataforma. Clique em Começar. Próximo. 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 Pronto. Para fazer a sua aula ao vivo de nivelamento, na parte superior da tela, clique em Aulas ao vivo. Clique em Agende uma aula gratuita com um professor. Clique em Aula em grupo em tempo real. Como este é o seu primeiro acesso e é também sua aula de nivelamento, esta aula não será em grupo, ela será individual. Clique em Entrar na aula, botão vermelho que aparece à direita da sua tela. Ao término da sua aula, clique em Exibir relatório. Uma janela vai abrir com relatório da sua aula e seu nível que foi definido pelo professor. Para ver o seu curso, clique em Cursos, na aba superior. E depois, clique em Meus cursos. Aqui, você verá o curso que foi designado pelo professor, de acordo com a aula de nivelamento que você fez. Clique na imagem para ver as suas lições. Aqui, aparecerá todas as unidades e lições para você estudar. Você terá direito a duas aulas ao vivo de 40 minutos cada por semana. Para agendar, clique em Aulas ao vivo na parte superior. Clique em Agendar uma aula e, em seguida, clique em Agendar aula particular. Escolha o assunto, clicando nele, e depois clique em Próximo. Clique no professor que você escolher e, em seguida, clique em Próximo. Escolha o horário e clique em Próximo. Se você preferir, você pode fazer o agendamento iniciando pelo horário e depois escolher o professor. Basta clicar em Quero começar selecionando um horário. Confira os dados do seu agendamento e clique em Agende. O botão Entrar na aula ficará ativo 5 minutos antes da sua aula começar. É importante ressaltar que a aula agendada é individual, ou seja, você e o professor somente. Para fazer uma aula instantânea, clique em Aulas ao vivo e, em seguida, Agendar uma aula. Clique em Aula em grupo em tempo real. É importante ressaltar que esta aula não é individual. Ela poderá ter, no máximo, 10 alunos. Para ingressar na aula, clique em Entrar na aula. Em até 10 minutos, a aula iniciará. A Plataforma Inglês Paraná Professores veio para lhe auxiliar nos seus estudos e aprimorar ainda mais a sua fluência no idioma. Happy studying!